Fala galera, aqui Ken! Fala vagabos, manos! Com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade, no vídeo de hoje vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale E pra começar, vou falar do novo veículo que foi anunciado na aba de notícias do jogo Olhem só, em breve, rola a bola, role por cima da competição com o nosso novo veículo, bola de hamster Eu falei sobre esse veículo em vários vídeos e finalmente ele está chegando E o update já foi anunciado lá no Twitter, olhem só A versão 8.1 chega rolando com tudo amanhã A manutenção começa às 6 horas da manhã, no horário de Brasília Então fiquem ligados aqui no canal, logo amanhã cedo eu vou trazer todas as novidades desse patch aqui para vocês, ok? E lendo a descrição do veículo, despertou uma certa curiosidade, né? Olhem só, role por cima da competição O que eles querem dizer com isso? Será que vai dar pra você voar com esse veículo? Porque da imagem dá pra ver que tem na frente a desempuxadora, pelo que parece Então a gente vai poder grudar, tipo, nas montanhas e subir Vai ser um negócio bem interessante Eu quero ver, né, como que vai ser esse novo veículo da temporada E lembrando que um veículo novo é adicionado por temporada Então esse veículo vai ser lançado na temporada 8 Mas eu quero saber a opinião de vocês sobre esse veículo Qual será a função dele, o que ele vai fazer Se será divertido ou não, deixem embaixo nos comentários E eu percebi que muita gente tá falando que essa bola do hamster Foi inspirada no filme Jurassic World Pra quem assistiu o filme deve saber, né, qual cena do filme que é Enfim, mano, realmente não tem como discordar Porque a bola do hamster é idêntica a essa bola que tem no filme E manos, pra quem tá em dúvida sobre o driftboard Se ele será colocado no cofre ou não com a chegada desse novo veículo Ele não será removido do jogo Porque um usuário no Reddit falou o seguinte Por favor, a Epic não remova o driftboard no patch 8.1 E um membro da Epic respondeu que o driftboard continuará no jogo Então pra quem gosta muito do driftboard Pode ficar feliz porque ele não será removido aí do Battle Royale E eu acho, mano, que ele pode ficar permanente no jogo Porque o feedback do driftboard foi muito positivo A galera curtiu muito ele Porque não é apelão, é divertido Dá pra fazer umas plays legais Por isso não se surpreendam caso o driftboard ficar por muito tempo aí no game E eu já tinha falado num vídeo que esse novo veículo, a bola do hamster Foi vazado numa tela que mostra as skins dessa Season, do passe, né? Lá no fundo tem esse veículo Ou seja, a Epic já estava planejando ele há um bom tempo Mas também nessa tela mostra o mapa do tesouro O item tesouro enterrado Que foi lançado semana passada na mão da skin Cascavel Ou seja, mano, os dois itens já tinham sido vazados nessa imagem E nessa imagem também tem outro item que não está no jogo atualmente Que é aquele revólver que está na mão da skin do pirata, né? Do coração negro Ou seja, essa arma é bem provável que seja lançada nessa temporada também Mas bom, agora falando de outra novidade, mano Eu quero falar sobre skins de beisebol Dentro dos arquivos do jogo já foram encontradas texturas dessas possíveis futuras skins A imagem delas não foi vazada porque elas não foram concluídas Mas as texturas já foram encontradas nos arquivos No Fortnite já tem skins de basquete, futebol, futebol americano, de vôlei também E pelo visto, skins de beisebol estão chegando E a temporada do beisebol começa no final desse mês de março Então uma teoria muito boa é que as skins sejam lançadas no final desse mês Por isso, se você gosta de tema de beisebol ou algo do tipo Já pode ir preparando os seus V-Bucks Claro que não é nada oficial Mas como as texturas já foram encontradas É bem provável que elas sejam lançadas em breve Caso a imagem das skins sejam vazadas futuramente Eu vou trazer aqui no canal para vocês as outras novidades, ok? Igorizado é um assunto que eu falei muitas vezes aqui no canal É sobre o processo das danças do jogo, né? As polêmicas danças aí do Fortnite e Battle Royale Recentemente fiz um vídeo falando que o ator Alfonso Ribeiro Desistiu do seu processo contra a Epic, né? Só que é o seguinte, não foi somente ele que desistiu Olhem só o que diz nessa notícia Processos contra danças usadas em Fortnite são abandonados nos Estados Unidos Decisão da Suprema Corte afetou continuidade das ações A firma de advocacia Pierce, Brain, Bridge, Brack, Bryce Esse nome esquisito aí Abandonou, ao menos temporariamente Seus processos contra a Epic Games Pelo uso de danças conhecidas pelo público em Fortnite A firma representava figuras como O rapper Tio Milly O ator Alfonso Ribeiro E a web-celebridade Backpack Kid Cujos passos de dança foram transformados em emotes no jogo O abandono deve ser uma nova decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos Que julgou que processos envolvendo o uso indevido de material com direitos autorais Devem proceder somente após sua concessão Por meio do escritório de copyright dos Estados Unidos Em entrevista com The Hollywood Reporter Um dos advogados da firma declarou Vamos continuar a lutar vigorosamente pelos direitos de nossos clientes Contra aqueles que erroneamente usaram suas criações Sem permissão e compensação Um dos maiores problemas desses processos São o fato de que pelas próprias diretrizes Do sistema legislativo americano Passos de dança dificilmente são registrados Como propriedades com direitos autorais Recentemente a dança de Carton Banks Em Um Maluco no Pedaço Que é fonte do processo de Alfonso Ribeiro contra a Epic Teve seu pedido de copyright negado né Que eu já falei sobre isso aqui no canal Ou seja manos Pelo que parece Todos os processos de dança contra a Epic Não darão certo tá Semana passada o Alfonso Ribeiro desistiu do processo E agora outras duas celebridades também desistiram Porque é claro né Que isso não ia resultar em nada de bom pra eles E bom agora falando de um assunto bem interessante O que muita gente pede no jogo Há muito, muito, muito tempo mesmo Uma confirmação de compra Na loja de itens do jogo Um botão de confirmação Quando você clica pra comprar no jogo Já era Se você clicou sem querer Você já perdeu os seus e-bugs Claro né Que você tem os tickets de reembolso Mas muita gente já usou os três Na conta Em uma temporada mesmo Por isso acaba sendo afetada Pelas compras indesejadas Mas olhem só esse post no Reddit Feito pelo usuário Spice Rabaneiro Na versão do Fortnite do Japão Eles tem A confirmação de compra na loja Por que então não tem isso Em outras versões Do Fortnite E manos Um membro da app que respondeu Falando o seguinte Não queremos prejudicar os jogadores E nem queremos nos beneficiar De compras acidentais Ou de jogadores que se arrependem De uma compra Nossa solução inicial para isso Foi adicionar um sistema de reembolso Que são os três tickets aí Que você tem na sua conta Como uma solução contínua Introduziremos um botão Desfazer na página da loja Que permite reembolsar facilmente Sem usar os tickets Em um período de cinco minutos Desde que você não inicie Uma partida Desde a compra Pelo que deu para entender Manos Nesse parágrafo aqui A Epic Games está planejando Trazer um sistema Que você pode desfazer A sua compra E isso vai ser muito bom Tomara mesmo Que isso seja verdade Mas pelo que está escrito aqui Você só pode desfazer a compra Antes de cinco minutos Após comprar um item É uma skin na loja E você não pode iniciar Uma partida Após a compra também Então se você comprar Acidentalmente Essa vai ser uma função Extremamente útil Porque se você realmente Comprar acidentalmente Um item Você vai desfazer a compra Na hora Não tem porque jogar uma partida Ou sei lá Esperar cinco minutos Você desfaz a compra na hora E isso com certeza Vai ajudar bastante Agora Se você comprar Acidentalmente Entre aspas Jogar uma partida Dois dias Três dias E depois Quer desfazer a compra É claro que isso não vai dar certo Você terá sim Que usar os tickets Aí da sua conta Somente tem três Por conta aí no jogo Só que manos Isso não é oficial Foi apenas comentado Por um membro da Epic No Reddit Porém foi um membro da Epic Que comentou Então pelo que parece Eles estão planejando Trazer essa função no jogo E eu espero que seja O mais rápido possível Se tiver outra novidade Sobre isso Eu vou trazer aqui No canal Mas por enquanto Ficamos apenas Com esse parágrafo aqui E ficamos ansiosos Quanto a isso Aí você me pergunta Mas por que no Japão Eles tem a função De confirmar a compra Na loja Porque no Japão Manos É um caso especial No Play 4 Você tem o botão X e bolinha No controle Só que no Japão O significado X e bolinha É alterado É trocado Por isso causa muita confusão E pensando nisso A Epic colocou Esse botão Lá somente no Japão Mas eu acho Que eles poderiam ser colocados Para todas as versões Mas enfim Outra novidade Que eu quero falar Aqui com vocês É sobre o mapa Dessa temporada 8 O usuário do Reddit Chamado Crippling Memes Ele colocou a quantidade De baús Que tem em todos Os locais do mapa E para surpresa De zero pessoas Torres Tortas Continua sendo o local Do mapa Com mais baús Ainda nessa season Mas É a quantidade máxima De baús Não é toda partida Que tem 35 baús Em Torres Tortas Geralmente é 80% Dessa quantidade Aí tá Só que o segundo local Manos É a Aldeia Alegre Tem chance de 33 baús Quase igual a Torres Tortas Mas Torres Tortas Fica no centro Do mapa Tem aquela coisa toda Muita gente cai ali A Aldeia Alegre Fica mais no canto Assim como também Paraíso das Palmeiras Tem 25 baús Uma quantidade muito boa Mas fica lá no canto Do mapa Então a localização Influencia bastante nisso E o novo local do mapa Que mais tem baús É o Lago da Preguiça A Praia da Preguiça Desculpa Que tem chances De ter no máximo 26 baús Aí numa partida Uma quantidade bem interessante Então se você estava caindo mais no vulcão Fique sabendo que a praia tem o dobro de baús dele Eu queria compartilhar esse mapa com vocês Porque achei bem interessante Acho que vai ajudar muita gente A saber melhor o local Cair durante a partida E uma coisa que muita gente está me perguntando É sobre a picareta Aixitec Eu esqueci o nome dela em português Mas enfim Essa picareta aí Ela foi lançada recentemente na loja Custando 800 V-Bucks Só que é uma picareta incomum Da cor verde E a galera achou isso muito estranho Porque esse não é o preço De uma picareta incomum Só que a Epic já falou sobre isso Olhem só o que eles comentaram Lá no Reddit Que a picareta foi colocada incorretamente Na raridade incomum Ela será trocada Para a raridade rara Da cor azul No patch 8.1 Por isso Se você tem essa picareta Fique sabendo Que a raridade dela Irá aumentar Na próxima atualização Mas é claro Que o preço Continuará o mesmo Mas enfim galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui no vídeo de hoje Sobre o novo veículo Que será lançado Nessa semana A bola do hamster O que você pensa sobre ele E é claro Se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande para seus amigos também Para eles ficarem sabendo De todas essas novidades Ou para aquele seu amigo Que adora skins de beisebol Tema de beisebol Para ele ficar sabendo Que skins de beisebol Estão sendo preparadas pela Epic E é bem provável Que sejam lançados No final desse mês de março Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui